E a composição desse produto é uma bomba de recuperação. Ele tem colágeno, queratina, elastina, depantenol e carité. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. A gente está em pleno verão e aí o que acontece? Vamos à praia, piscina, mar, água salgada, cloro, sol, apino. E o cabelo nessa hora ele fica totalmente detonado. Porque além disso tudo, a gente pinta, faz luzes, passa, descolore, colore. Ou seja, além dos produtos que a gente usa, ainda tem agressão do meio ambiente que detona o nosso cabelo. E pra cuidar das nossas madeixas, a Tri Hair lançou um produto que, olha, é pra deixar o seu coração assim, cheio de amor. Sabe qual é o nome desse produto? Infarto dos fios. Calma que o seu fio não vai infartar. Na verdade, eu vou conversar com você sobre esse produto. O que ele pode fazer com o seu cabelo? O que ele fez no meu cabelo? Qual é a proposta? Vamos conversar tudinho. Agora, antes de falar sobre o produto, eu quero te mostrar como que foi feita a aplicação dele. O que ele fez no meu cabelo? O que ele fez no meu cabelo? O produto, ele vem numa embalagem de meio quilo. Então, é um produto com tamanho médio, ideal pra você usar em família, com a sua filha, com a sua irmã, pra quem tem cabelos longos. Então, é um tamanho bem justo pra você utilizar mais vezes. E a embalagem, ela vem com todas as informações que a gente precisa. Aqui na frente, a apresentação do produto, com o nome da marca, com todas as informações de todos os componentes. A embalagem tá com esse rose gold, assim, super fofo e bem atual. E aqui atrás vem todas as informações, como utilizar, pra que serve, composição, tudo aqui no potinho. E a composição desse produto é uma bomba de recuperação. Ele tem colágeno, queratina, elastina, depantenol e carité. Então, você encontra aqui produtos que recuperam, que nutrem, que hidratam, ou seja, é um complexo de proteínas pra você recuperar os seus fios. E uma das coisas que eu mais gosto nele é a consistência. É um produto que rende muito, muito, muito. Porque ele é uma pomada. Ele não sai do pote de jeito nenhum. Ele é totalmente duro. Então, essa pomada, quando você aplica no cabelo, ela envolve todo o seu fio. E vou te falar, hein? Efeito desmaia cabelo. Você passa e o fio derrete. Não é um perfume joativo, é um perfume floral. E esse perfume suave de flores fica, assim, muito, muito longe no cabelo. Você percebe, você sente, conforme mexe, que tem aquele cheirinho de cabelo limpo e perfumado. Eu recebi da marca somente a máscara de restauração intensiva. Só que essa linha, ela tem um kit completo. Shampoo, condicionador, leave-in, a máscara, né? E o óleo finalizador. Ideal pra quem tem o cabelo muito ressecado. Pras cacheadas, que precisam dar aquela finalizada, pra dar aquele brilho. Então, olha, o kit é completíssimo. Além disso, ela é uma linha vegana. Olha que legal. E pra quem utiliza a técnica de low pull e no pull, totalmente liberada. Então, o que me marcou com esse produto? O que me chamou e saltou aos olhos? O frizz, realmente, ele ficou muito controlado. Mesmo fazendo escova, aquela escova, assim, bem rapidinha, bem mequetrefe, que é o jeito que eu faço. O frizz ficou bem controlado. Eu não fiquei, eu sinto que o meu fio tá muito alinhado. Além disso, a nutrição, o carité, ele dá uma encorpada nos fios. Então, quando você passa, você percebe, quando aquele efeito de desmaia cabelo, que você passa o produto, você percebe que o cabelo está macio. Está emoliente. E aí, a escovação ficou ótima. Na hora que eu passava o secador e passava a escova, eu percebia que os meus fios estavam, assim, todos alinhados, sem aquela coisa muito aberta, muito, sabe, elétrica. E eu achei que a máscara deu uma acalmada nisso. E eu amei, né? Se você ficou interessada na máscara ou no kit completo, eu vou deixar pra você, lá no blog, o link da loja da Tri Hair, onde você pode comprar esse produto. Só pra você ter uma noção, essa máscara de meio quilo custa R$32,90 no site deles. Agora, você pode encontrar em lojas, perfumarias, é possível, não é um produto que vende só em sites, não. Então é isso. Espero muito que você tenha gostado da resenha. E se você gostou, não deixe de dar um curtir nesse vídeo e se inscrever no canal. Olha, é só clicar no botão vermelho escrito inscrever-se, que está aqui, ó, embaixo desse vídeo. Então é isso. Um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau.